Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como instalar o tema Drácula no Visual Studio Code. No canto esquerdo eu tenho essa barrinha com essas opções e a última opção é extensões. No campo de pesquisa, eu vou pesquisar sobre a extensão, eu tenho essa extensão instalada. Caso o seu VS Code esteja em inglês, se você tem dificuldade, você pode instalar essa extensão, que é o idioma em português. Eu ensino também como alternar entre um idioma e outro. Eu vou deixar o card no canto direito, contendo uma playlist com todos os vídeos do VS Code. Vamos lá, em pesquisa eu vou testar Drácula. Essa primeira opção aqui, que é o Drácula Oficial. E eu tenho Drácula Oficial, que é o tema oficial. Então, basta vir aqui, instalar. Ele instalou o tema do Drácula. Tem duas opções aqui, o Drácula e o Drácula Soft. Você pode escolher qual que você quer. Você também pode definir o tema de cor. Então, basta vir aqui, definir tema de cor. Então, você vem aqui e você pode colocar aqui, simplesmente, o Drácula. E se você quiser desinstalar, basta vir aqui, desinstalar, caso você queira desinstalar. E agora, eu tenho o tema Drácula instalado no Visual Studio Code. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. E agora, eu tenho aqui.